Fala galera ligando no Gameplay, quem fala com vocês é a Olippi, voltamos aqui com Clash Royale e se liga nessas partidas boladas galera que eu vou mostrar para vocês Essa aqui eu perdi, mas eu ganhei de um cara aqui galera, se liga, eu ganhei desse maluco aqui, ganhei até do carinha que tinha um lava round aqui Eu ganhei desse cara aqui, o cara estava na arena 6, e o que aconteceu, eu ganhei do cara e eu ganhei esse baú de ouro aqui embaixo Esse baú de ouro ele é o baú da arena 6, vamos conferir esse replay então que foi super bolado, vamos nessa então Vamos assistir essa merda, vai vindo, olha lá, o cenário aí no fundo é o cenário da arena 6 naturalmente Eu nem acreditei, quando eu ganhei dele eu vi assim na tela, baú da arena 6, eu falei, ah vai ser uma delícia, baú de ouro ainda Tomara que venha algo de bom nesse baú né, e eu estou com 1631 troféus galera, então vamos nessa, o cara jogou ali, nossa o cara gastou ele cheiro, só perdeu ali né O cara errou o zap, olha, se eu tivesse com o corredor aí eu já tinha arrebentado ele meu Eu ganhei meu barril de gobs ali, mas já foi destruído, eu ganhei um mosqueteiro ali né, pra já dar um dano ali na torre dele E o cara acho que estava meio em choque meu, o cara não estava nem esperando carregar ele de tiro nenhum, e o cara já estava atacando já as tropas meu Eu acho que o cara já estava vindo de uma sequência de derrotas já, provavelmente E quando eu enfrentei esse cara aqui, eu estava com acho que 1605 troféus, o cara estava com 1686 Então olha lá, o cara colocou um gigantão ali, coloquei meu mosqueteiro ali, olha lá, a estratégia dele era essa Eu não gosto muito de usar a fúria, porque geralmente quando você usa a fúria, você fica com um pouco de cheiro Então, ou seja, você pode tomar um contra-ataque bem grande Se você usar a fúria, você tem que perceber o seguinte, usou a fúria, você tem que destruir a torre do inimigo Não adianta usar a fúria e nem relar direito na torre, igual ele fez ali mesmo Falei, eu vou jogar logo minha horda de surf né, passar a ficar todo mundo, joguei minha valkyrie lá no meio dos bárbaros E ele matou geral ali, só com a fireball hein meu Eu tive que jogar uma pequinha ali nessa merda E o cara estava em choque, o cara estava atacando, o cara estava uma em cima da outra Estava nem esperando nada, nem esperando Olha lá, ele veio com um combo, mano, frenético o combo que ele fez Olha lá, olha lá, olha aí, de novo ele usou a fúria, ele estava pensando que ele ia ganhar só na fúria Joguei minha horda de surf ali, só peguei todo mundo mesmo, querendo saber Ele colocou ali umas arquinhas do nível 8 ali, olha lá, ele falou, vou vir do outro lado agora para ver né Eu já sabendo disso, eu falei, não, vou ver o que ele vai fazer primeiro né Joguei as flechas, joguei uma valkyrie ali Joguei até meu bairro de goblins né meu, para já dar um suporte ali Olha só, ele tinha um zap também Olha lá, olha lá, olha, e o cara em choque, o cara em choque, minha toa só com o tequinho Minha toa só com o tequinho Olha lá, olha lá, vai vendo, olha lá Olha lá, o cara tinha um fireball na mão e não jogou, o que ele fez? Não, em vez de jogar bola de fogo, eu vou jogar a bosta da fúria Vou mostrar mais um replay, vocês viram aqui embaixo, 39 troféus eu ganhei desse cara Vamos ver essa partida aqui também Vamos que está épico Estou ganhando muitas vezes Se pá, eu acho que eu vou subir de arena com ele né, vamos ver O carinha colocou um corredor ali no nível 5, eu coloquei logo minha valkyrie, minha valkyrie aqui em breve vai estar no nível 6 também Se liga nessa hora aí, eu joguei uma horda de servos ali, o que eu vou fazer? Jogar barril de goblins, se liga Joguei barril de goblins lá no coletor dele, olha lá, vai vendo, olha lá, olha lá O cara veio com um combo ali frenético, vocês viram né, e o bárbaro do cara se liga, nível 9, o meu é nível 7 E a mosqueteira dele tirando mó dano ali das minhas cartas ali né, olha lá Eu falei, eu vou logo dar um combo aqui, ainda porque vocês sabem né, você não pode deixar muito o cara ele jogar uma carta em cima, senão pode dar merda Ele jogou uma horda de servos no nível 9, eu falei, eu vou jogar logo as flechas né O meu gigante também em breve vai estar no nível 6, o meu gigante vai faltar 8 cartas só, vou colocar ele no nível 6 Olha lá, olha, olha, levou um coletor dele Esse pá poderia ser até 3 coroas nessa partida aqui Ele jogou um mago né Eu falei, deixa o mago vir aqui que eu pego ele com a valquíria Olha, ele fez um combo ali frenético né Eu falei, eu vou ficar segurando esse mago aqui e eu vou pegar ele com a pequinha, com o meu corredor Eu falei, deixa o cara vir, olha, olha os barbers no nível 9, você é louco Não é nem um, tão topei né E o cara foi indo, o cara foi colocando uma mosqueteira, nada de colocar o lava-out né Eu destruí ali a mosqueteira nele com a ordem de servos Aí eu falei, eu vou colocar meu gigante lá no meio Jogar logo a minha flechinha, julguei a flecha E ao mesmo tempo a rio de robles Ó Ao mesmo tempo, o cara veio com o mago nível 6 Mano, eu não entendo esses caras que tem umas cartas raras nível 6 Que eu sei que ficar nessa arena ainda Tive que colocar todo mundo ali né, meu Corredor não bateu na torre De novo ele se estica com a bosta do coletor Eu falei, vou colocar meu gigante E o meu gigante ele foi logo pro coletor dele Ó lá, ó lá, ó Ó lá do outro lado, nós levamos a torre dele nisso Consegui não levar nem uma torre, não colocou o lava-out dele Também se ele tiver, o que eu queria fazer, ele ia colocar o lava-out e ia colocar o mago Que aí a hora que eu jogasse a ordem de servos em cima no lava-out, ele ia jogar o mago Aí o mago ia destruir aí a minha ordem de servos Só se liga galera Só se liga, esse talvez vai ser um deck que eu vou usar pra subir de arena Porque, ó, 1.638 troféus, meu 1.700 já é a arena 6, meu Vamos aqui colocar a língua chinesa aqui Se tá, se é chinesa, que merda que é isso aqui Geralmente quando você muda a linguagem, você sempre vem cartas melhores Vamos nessa então Primeiro vamos começar com esses baúzinhos de prata aqui 42 de ouro 6 up Nossa, aquela cabana ali, meus camurucos 41 de ouro 3 bomber 4 espíritos de fogo Nossa, tá vindo bastante espírito de fogo, hein, mano Balzinho grátis nessa merda 50 de ouro 6 goblins E uma fireball Nossa, só falta 1, hein, galera Balzinho de ouro da arena 6 148 de ouro Olha lá, morteiro, galera Morteiro, eu falei pra vocês, ó Eu ganhei uma carta da arena 6 Sendo que eu estou na arena 5 Vai vendo como que é o baú da arena 6 mesmo 10 bárbaros 3 zap Será que eu vou ganhar um coletor de desistir? Não Coletor não ganhei, não Duas cabanas de... Goblins Vamos mudar a linguagem aqui Esse daí eu ganhei, nossa, ganhei um morteiro, mano Olha lá, ganhei um morteiro Olha pra isso, mano Ganhei um morteiro sendo que eu estou na arena 5, mano Ai, que viagem Olha, eu estou na arena 5 mesmo, hein, galera Nego pode falar assim Nossa, mas você desceu de arena Você estava na arena 6 e você desceu Eu preciso estar com esse baú Negativo Olha lá Troféus mais altos 1638 Ou seja Eu nunca subi para a arena 6 em nenhum momento Então eu espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like aí se possível Favorito do vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixe aí nos comentários Não, imagine se nesse baú Eu consigo ganhar um mineiro Nossa, isso ia ser um vídeo mais eco do Clash Até agora, meu Só imagine se eu ganho um mineiro Ou eu ganho um Spark Nossa, você é louco, mano Olha, eu ganho um morteirinho, mano Pelo menos se viesse o coletor dele cheio Eu ia ficar mais agradecido, né Então Valeu Falou